Rapazes, como sabem, o Euro 2024 está aí e é só o ver de como costumos está-vos a dar o dobro do primeiro depósito até 100€ mais 25 fins grátis no registro com o código INDO. Para quem gosta de apostas desportivas têm 30€ em privetes com a primeira aposta de 10€ desportiva que façam. Aproveitem o código INDO no link no comentário aqui. Temos, sobrevivemos a 500km com motor avariado dos andamento. Temos um vídeo de 28 minutos. Andamento é bom tempo. O nascimento de um carro que desafia todas as leis da física. Porquê é que veste ontem que não dá ressaca? Eu ainda não a vi. Vou comer um bocado, rapazes. Também vamos ver andamento juntos, certo? Se não se importa que eu coma... Passado 9 anos, um carro especial chegou a Portugal. E foi passado de geração em geração até chegar às mãos de dois malucos que o compraram por 500€ e decidiram levar o carro ao limite e mostrar que mesmo com pouco dinheiro conseguimos criar uma aventura cheia de histórias. Até que tivemos um acidente de carro e partimos a bomba de óleo do carro... Eles tiveram quantos dias sem me ter vídeo? 5p, né? Mais? Quantos dias é que eles tiveram sem me ter vídeo? É porque aconteceu alguma merda. Nós já sabíamos. Há duas... Bem, foi muito mais. Foi tipo... Quase duas semanas sem me ter vídeo. Imenso tempo. A operação ficou nos 200€, porém nada nos garante que o carro volta a funcionar normalmente. Restamos agora a esperar numa vila perdida no meio da floresta da Guiné e aguardar que o mecânico volte com as peças. Acabámos de acordar e estamos todos chus a cheirar a mão. E pergunto aqui a este rapaz da aldeia, onde é que estão a banho? E ele está a mal dar aqui pelo sítio. É para o meu da escola e paga tudo isso. E já erro. Eu quero rodeado que ele este. O meu doido. No meio da selva mesmo! Você é bom? Um povo, o meu exploded? Que bom. Eu vou tentar limpar as vagas certas. E o rapazinho viu, coitado. Mas já jantaste tantos? Pô, não. Não, ainda não tinha jantado. Só me a jantar. Porra! Quero chamar aí no Dubai, eu estou em Portugal mesmo. Partida. E o cara agrotou o rumo. Ele já já se apertou uma vez por causa de óleo. O meu pai é mecânico e ele estava a dizer que o carro... Porra, se o teu pai é mecânico, mano, tu tinhas que aprender a mexer no carro. Não resulte. Ou que se resultar, não dura muito tempo. É o que nós dizemos, que é até onde der. Quando ele não der mais, não der. Isto é plantação de mandioca? Mandioca. Ele faz um pouco de arroz. Era isso que eu estava a falar com ele. E esse gajo está todo acabado. Mano... Tu já viste a viagem que eles estão a fazer? Claro que... Claro que está-lhes a afetar, mano. Não é... Mano, tu não vais comer isto tudo, Nuno? Tu não me conheces, mano. Tu achas que eu não vou comer isto tudo, sabe? Tu achas que eu não como isto tudo? De vocês. Não me estão a par. Nunca foram honros de dizem-o comigo. Vocês aqui têm terrenos muito bons. É, se tivesse um investimento aqui... Conhecemos este senhor que esteve durante 10 anos a trabalhar em Angola. Enquanto o mecânico não chegava, ele levou-nos a conhecer a aldeia e deu-nos a provar frutas que nunca tínhamos visto sequer. Estás a ver este prato? Acabas para dar 1 euro por ele. Se calhar dá para o senhor. Quando dá prato? Os rapazes estão a comer a mesma comida que eu. Estão a comer o mesmo que eu. Ou não? Quase. Acabas para dar 1 euro por ele. 1 euro, mano. Almôndegas com arroz. Claro, tu comes por hoje. Muito à vontade. Estou cheio de fome. O mecânico chegou com as peças. Já era de noite e começou a reparação do carro. Passado umas horas demos à chave e... Ligou, ligou. Estávamos de volta à estreia. Parece ser um cemitério dos carros. Devagarinho, devagarinho. Relaxa. O carro não acelera nada. Este barulho não é normal. Ele não puxa, não é? Não puxa. Este carro está a morrer, mano. Depois de 4 dias de estradas de terra horríveis e o carro está praticamente morto. Chegámos da estrada. E olha aí o carro. O barulho do motor e o carro está a ter medo. No caso, se soluciona um problema, vê lá o do outro. É que o barulho do carro é... O carro está... Está a dar azul. Este carro vai dar o berro, mano. Nós sabemos disso. No caminho, somos parados pela polícia guiniense. E temos o nosso primeiro choque com a realidade da corrupção sistémica. Mesmo que tenhas toda a documentação em ordem, vais ser sempre obrigado a pagar qualquer coisa. Nós estamos parados pela polícia. E vi o pessoal meio a subornar. Tinha ali o pessoal a sacar do dinheiro. E nós não temos sequer esse dinheiro levantado connosco. Dois, triângulos. Estão a tentar implicar com várias coisas. Até que aqui com os cindeleses, Estão a implicar que os redes têm uma placa do cindel no carro. Meto mais alto? Espera aí. E arranjar o motor V10 e enfiar nesse carro. Bro. Não pode ir no carro. Para ti isto foi a atuação da minha vida. O gajo... Nenhum deles dali saiu sem pagar. Pagar bem. E o gajo estava-nos a pedir de multa. 500 mil. 53 euros. Por causa de não termos um triângulo. Sabes quanto é que eu acabei a pagar? 5 euros. Sempre passei secamados. Se fosse eu já estava metendo o título. Secamado em todo lado. Cada vez que mudamos de país, secamado... Secamado na Guiné. Secamado em Angola. Que é abordá-los já a pedir dinheiro. Mas há bons problemas. Abre-te lá a voiture. Olha a voiture. Nós virámos o sistema contra eles. Eles iam pedir dinheiro. Eles já estavam a arranjar problemas. E o cara já... Essa vida aqui na Guiné Conáquia. As polícias corruptas. Essa vida. Vamos bater fogo com fogo. Fogo com fogo. Querem dinheiro a primeira coisa que eu lhes digo é... Fomos roubados. É que o sistema entrou logo a pedir dinheiro. É tipo... Nós estamos aqui com um problema. Se nos puderem ajudar com algum dinheiro e não sei o quê. É que roubaram isto e aquilo. E pronto. Mas eu não quero festejar. Porque ainda temos que passar por muitos vozes. E fazer a mesma coisa. Até agora, miser. Que é que a coisa aconteceu? Pararam-nos a polícia. Tivemos meia hora a explicar a situação. Que... Que... Tínhamos sido roubados. E não sei o quê. E... Estes daqui é a mesma confirmação. Que era corrupto por toda a gente que lá pagou. Eles estavam a pará-los. Eles estavam a pagar. Eles estavam a pará-los. Ao explicar-nos a situação. Então eles deram 10 mil a comer. E se deram pena. É um euro. Pode estar bem, mas é boa. 10 mil é um euro. 10 mil é um euro. 1 euro. Não, não. Se passámos um tempo... Pô, a guita não valeu nem nada. 10 mil é um euro. E depois de três avarias, quatro dias de inferno, finalmente conseguimos atravessar a Guiné e chegar à capital, Conacre. Abraços estrelados, abraços com o palco. Eles já eram três, eu acho que o outro gajo já os abandonou, o outro maluco que foi ter com eles deve tê-los abandonado, ele deve ter pensado, esta merda não é para mim. Pela primeira vez, chuva na viagem, e acho que a partir do momento em que começa, não acaba. RIP carro. Começou esferencialmente assim, de repente, do nada. Com vidro, não fecha muito, está bem. Musicalmente eu sou bem novo, imagina, eu eventualmente quero vegetar viagens pelo mundo inteiro. Mas vocês têm que perceber que eu sou bem novo ainda, e o meu canal ainda tem uns anos para dar, para render, estás a perceber? Portanto, eu não preciso fazer já a viagem, a raza inteira. Eventualmente vamos fazer. É o resultado do carro que não está afetando também para ir além de chuvas. Olha ali, mate. Obrigado. Estamos na cidade de Conakry, e parece que estamos aqui com um trator. Não é dessa cidade. Olha o barulho. Já está um bom trator. Mas também todos os carros de lá devem ser assim. Isso ainda está aqui antes que está. A costa de marfilho. Quantos cabreiros aí? 1500, bem. Aqui neste prato. Não pode ser. Conakry. Eu não sei como é que eles vão fazer uma única piada sobre Conakry. Se fosse o Ante a gravar este vídeo... Rapaz. Contarámos aqui que pode ser um mecânico. Stories, vídeos, a fazer piadas de Conakry. Não está a dar. Está a ir abaixo? Sim. Pode ligar. Abre aí o capô. O carro foi abaixo da vez, então chegámos aqui... Ou o Paiva, sim. O Paiva também. O mel tem bom açúcar. Na maioria, não comemos. O mel não é açúcar. Não temos óleo. O carro não trabalha. Não é igual. Não é açúcar de furo. Principalmente se for biológico. O mel não é aquecido. É importante. Bom. O problema é com o LESA. O ERC é de 50€. O problema é com o LESA. O nos apaiou 200€. 2 milhões. 2 milhões. 200 paus são 2 milhões. Engraçado. 2 dias depois. Estás a dizer que faz 45 vezes 50. O psicológico deles está tão fudido que nem pensam nesta piada. Acho que pensam. Acho que pensam. Mas eles... Os primeiros... Exato. Já estão todos fudidos. Eles são profissionais. Eles são profissionais. E estão chateados, mano. Não me parece que seja tempo de piada. Estão constantemente a discutir estas merdes. Ser escamados. Estão constantemente a discutir estas merdes. Ser escamados. Eles tipo... Calma aí. Vamos ajudar. Tipo, baixaram o preço. Veres mel ou fado de mel? Fado de mel é demasiado doce. Para fazer a mudança de mel. Aqui é na parte. Isso aqui é a parte de baixo. Está para ver. Esse impacto. Nós temos tido no carro. Olha-me só para isto. Este carro está completamente assassinado. Por baixo. Ele acabou agora de tirar o óleo. Vamos colocar agora o óleo novo. E bom. Passos. Achas que... O motor vai deixar de fazer aquele barulho de trator. Passos. Se não for, esse vai ser outro. Vai virar já. Maravilhoso. Olha o que vai vir agora o outro. Porto, o óleo é meio bonito. Sim. Deu com o outro. Estava sem cor. Sentes que é mais fácil de arranjar comida saudável em Portugal no Dubai. Em Portugal no Dubai. Em Portugal no Dubai. Desde que nós tivemos aquele problema com o carro. Em há uns dias... No Dubai, deste arquiteto zero. É tudo importado, certo? Em Dubai, a comida toda é importada. Tudo, tudo, tudo. Eles têm muito pouca coisa local. E o que têm são de estufas e assim. Não têm muita qualidade, honestamente. Até a água. É tudo, tudo, tudo importado. Portanto, claro que em Portugal é muito mais fácil arranjares comida saudável. O URF disse como saber se... Local é areia, exatamente. Como saber se o mel é bom, como é que vemos seco e acido. Imagina, eles nos Estados Unidos e assim chamam raw honey, né? Mel cru. Ao mel não aquecido. Portanto, tu sabes quando diz raw honey. Por exemplo, no Dubai ou nos Estados Unidos tens de comprar raw honey. Que é mel cru. A tradução é essa. Mas no... Em Portugal o mel biológico é mel não aquecido. Portanto, basta ser biológico que não foi aquecido. Quem me explicou isto foi uma senhora que teve uma empresa de mel, por acaso. Eu não sabia. Devemos arrancar com o carro. Posso? Desveja. 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 Ou o barulho continua, eles estão a dizer que é o mesmo... Está mesmo tipo um trator, é. Aquele filme deve ser mesmo irritante. Ouçam este barulho e isto é na câmara, imaginem na vida real. Vamos ver, vamos. Muito chato. É, o quê? Depois de toda a tormenta, para conseguirmos chegar a Conancre, o carro esteve parado a descansar durante 3 dias, o que não é bom porque está a sentar a instalar, está mesmo recepida, e isto não é nada bom sinal, quer dizer, que mais um pneu está para ir à vida. Nem quero ver os outros. Aproveitamos o dia para ir outra vez ao mesmo mecânico e arranjar o pneu suplente que tínhamos no carro. Vamos agora ver o nível do óleo e da água. O quê? O nível, está bom? E a água está igual, está boa também. Agora só falta saber se o carro liga. Acelera aí para se ouvir o barulho do motor. Meu Deus, muito chato. Estamos de volta à estrada, depois de 3 dias de descanso. É, hoje completamos 47 dias de viagem. Olha a segunda. Esse carro. É, não, mas está na segunda. Eu não os quero agueirar, mas este carro não vai durar muito mais. É impossível. Agora, o novo carro que nós temos. Puto, está a ser boa a fumarada do carro. Está? Está a ser boa a fumarada do carro cá atrás. Aí é bem. É, isto definitivamente não é normal. Se é fumo branco, este carro vai morrer. Vamos ver o que é que é, então vamos encostar. Olha, anda. Anda para a frente. Vamos para a próxima. Não, é sério. Esta viagem era muito bem feita se eles levassem tipo um mecânico atrás ou assim. O pai dele, foda-se. O pai dele é mecânico. O pai dele tinha de ir no banco de trás, uma viagem inteira. O pneu está tudo tranquilo. No máximo, o tempo é... Estou sempre em que me envelhe por aqui. Para o resto da minha vida. Sempre. Não te faz confusão comer isso tudo frio. Não tenho uma relação emocional com a comida, Piro. Não, não, o pneu está aqui. Não, não. O pneu está aqui. Senão, o pneu está aqui. Sim, sim. Isto é uma confusão surreal. Guiné. Este carro vai morrer, estou-vos a dizer, é impossível. Olha-me este estrondo. Que barulheiro. Acabámos mesmo agora de arranjar o carro e arranjar o pneu, não, porque já temos outro pneu afogado. Olha, tem 30 bodys, é de chão. Olha-me. Tem 30 de bodycount da tua prima, amigo. Pô, é uma atracão. E tem de artibulco desde que nasceu. Eu tinha visto hoje de manhã que ele já estava mal, que era uma questão de tempo, é de arrebentar. Isso comprova uma teoria que eu tenho, até, mas não a fazerem lá. Não deu dois minutos com o carro aqui parado e pararam aqui os dois homens para nos ajudar com o pneu. Mais um para os estaleiros, mais um para esse. Este aqui é bem para o lixo. Não, este vai ser útil para os polícios. Ah, pois é. Mano, nós não tivemos meia hora com o pneu suplente bom. Obrigado. Merci beaucoup. Merci. 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 Andas bacanas. Chegaram aqui, trocaram-nos isto num instante. Só, sem pedirmos nada. Deram só. Mais um mecânico de estrada. Olha o que é que o estima que trouxem. Ué, o que é isso? Fado. E são águas? Deve entrar aqui 5 litros. Deve dar para 2 dias, talvez. Ou dá para hoje, talvez. Ou dá para hoje, talvez. Ainda há mais. Não andamos a ver se é água para o carro ou é água para eles. Muito obrigado. Mano, o lado já estava... Não, mas já espera. Não, para lá, espera. Puta, trouxe-nos outro, ele. O gajo que nos mudou o pneu. Não, não. Não, que espéte. Olha aí, lá vem eu. Anda bacana. Estão sempre a arranjar os gajos mais africotadores do mundo. Esse carro não anda muito mais. E esse? E esse também aqui, o pessoal vai dizer que foi contratado por um ano. Pois foi. Isto é um ator pago. É pá, vocês não comentem isso, é vergonha. Porra, anda aqui um gajo a transpirar, a passar mal e nem mandam essa. Para chegarmos à costa de Marfim, temos um trajeto de mil quilómetros que contorna a Serra Lioa e a Libéria. O terceiro problema da viagem, sempre que eu ponho o pé na embriagem, piso, acende a luz do óleo e acende a luz da temperatura do carro. Agora tiro o pé, saio, ponho o pé, voltou. E assim vai. Esse problema apareceu meia hora, depois temos resolvido os outros. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu outra vez. É possível que ele tenha saído aqui, que tenha acabado esta aventura. Muito obrigado. Isto é sempre uma injetora de ondas, de certeza. Tenho a evitar aceleração novamente. Peraí, até o bombo ondas aqui. Entra outra vez. Eles já se ferram tanto da merda. Até o mochila já é pequeno. Já sabe o que é que pode tocar. Fecho o capô. Vou tentar se parrencar agora e que eu entrei pro carro. Claro que eu sou a sua leitoral nova, que é. Porque o carro não dá, mãe. Como é que queres ir? Espera, sei lá. Isto está preparado. É... O que é que está falando desta viagem é o carro e os problemas que o carro dá. Por que é que dizes que o Mano é mecânico? Mano, porque ele já estava a dizer que era da bomba de óleo, portanto, ele já sabe o que é que se passa com o carro. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Depois desta aventura aprende mecânica. Mano, eles tiraram um curso de mecânica nesta viagem. Está com óleo, portanto, é fico, faz ao máximo. Foram fazer curso para África. Já fizemos tanta coisa. A luz que está a acender é de óleo, portanto, de certeza que é a bomba de óleo. Estar a reparar é só estar a atrasar o fim da viagem. A questão é, nós temos de seguir aqui uma coisa. Nós vamos a um mecânico. Vamos arranjar ou não? Se eu arranjar mesmo? Já, agora, se for um remédio, tipo a morança de óleo que pegamos ao cabo, estou de feio. Eu me guiar. Vou ver de um mecânico. Contrei aqui um mecânico. Levo a tu? É muro, porque faz-se que é óleo. E irá bater a rir. Temos um... E, de repente, o carro desligou-se, dando sinal de bateria e óleo. Temos um mecânico no chat. Eu acho que não é isto, porque ele está arranjado à rotaria, mas eu vou levantar no motor. Sim, claro. Sim, claro. O outro gajo também arranjou a bomba do óleo e a poltola aconteceu o mesmo. Tocámos o óleo de pouco. Claro, aconteceu a mesma coisa de manhã. Mas também é triste. As também é triste. Porque é isso. Eu acho que se o carro a variar, eles acabam a viagem, né? É uma cena assim, tipo, se o carro deram o meu mover. É uma cena assim, tipo, se o carro deram o meu mover. Temos que mudar o motor. Temos que mudar o motor. Tensolho. 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 Tensolho má. E o motor deu o pifo. São dez da noite e vamos dormir aqui. Estava a pensar em toda a viagem. A maneira como me sinto agora é esquisita porque, por um lado, este é o final mais provável que iria acontecer de toda a viagem. O carro simplesmente parar do nada em algum sítio e acaba aqui a viagem. Tudo o que nós fomos vendo durante estes dias, que é... Mas vai mesmo acabar? Não vai ver mais vidas? Tensolho como se fosse o único porque, do nada, pode ser mesmo o último e, do nada, estamos a ir para casa. Mas foi o dia que isto aconteceu e, ah, o carro disse, não, não dá mais, o motor não quer andar e não vai andar e acho que nós só temos que respeitar isso. Só temos que respeitar isso. E então é uma sensação... Fazer respeitar que o carro não quer andar. Triste e feliz ao mesmo tempo por tudo o que vivemos até agora. É triste, mas tem piada. Lá está. O que conta da viagem não é o final, chegamos à África do Sul, que seria fantástico, mas sim, toda esta jornada até agora, tanto nossa como do que nós conseguimos gravar e transparecer para as pessoas que nos tiveram a acompanhar. Foi uma boa série. E acho que ia seguir algo que não contava mesmo que acontecesse, que era a quantidade de apoio, de mensagens de apoio que as pessoas enviaram e a quantidade de pessoas aqui que conseguimos mudar a mentalidade em relação a este continente, que também a mim me assustava só de imaginar de ir visitá-lo e atravessá-lo. As pessoas viam os vídeos e a primeira reação é dizer, ah, eles são grandes malucos, eu nunca na vida conseguia. Não. O objetivo é mesmo o oposto, que é, eu sou uma pessoa normal, com medos, receios, ansiedade, só que a diferença é que eu vou e o meu objetivo é trazer a câmera e gravar e mostrar que qualquer pessoa, se quiser, pode fazer isto. Às vezes nós somos limitados pelos medos do que poderá acontecer, que é algo irrealista, o que é que é, o que é que é o pior que pode acontecer nessas situações? Está para lá bem, está para lá bem. O que é que é o pior que pode acontecer nessas situações? O que é que é o pior que pode acontecer nessas situações? 48 dias, que malquice. Já, foi muito tempo. 48 dias, 7 mil quilómetros. Crazy. Último dia com o carro e queríamos deixar as últimas mensagens que ainda não escrevemos na parte de cima do carro, que é para ficarem... Mas o carro vai ficar onde? E obrigado por esse apoio, são grandes mensagens que têm aqui. Há já filmes as águas, coisa tudo, não é? Colecionem memórias e façam muitas histórias. Já tá, sério, eu estava a ver. Já, já, já... Não é, 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 não é. Escreve a tua história, sem deixar que ninguém pegue na tua cabeça. Eram 10 litros de águas, foi por isso? Ok, portanto, acabou a série, é isso, não, ia voltar para Portugal. Aqui do STR, o stream, e o gás manda, força que queima. O FestasIreais.pt está com o Monsco, e temos bem a certeza que está com o Monsco. Eles sabem porquê. Obrigado, mano. A todos por isto. Isto é surreal. Na Mauritânia, quando tivemos o nosso primeiro furo, estávamos quase tensos e estávamos a gravar também para a RTP na altura. É que agravámos esta mensagem aqui, que, pá, marcou naquela altura. Agora o estímulo vai escrever a dele. Esta mensagem que eu vou escrever aqui, era as primeiras palavras que nós dizíamos sempre quando encontrávamos polícia corrupta. Que é, já é problema. E depois começávamos a inventar aquela história e tínhamos sido roubados. Pai, essa frase é épica. Resta-nos agora arrumar o carro. Arrumar as nossas casas, tirar. O carro vai deixar de ser o nosso. Esta aqui é a nossa contagem oficial. É isso que eu quero perceber também, Catarina. O que é que acontece agora ao carro? 7,5 km. 7.512 km. Travessar a África com um carro de 500 euros pode parecer uma loucura para muitos. Mas foi essa loucura que nos trouxe algumas das experiências mais incríveis da nossa vida. Este carro simples e moderno tornou-se um símbolo de algo maior. Ele relembra-nos que não precisamos de muito para criar memórias inesquecíveis. Tudo o que precisamos é de um pouco de coragem, curiosidade e a vontade de seguir em frente, mesmo que nos desafios parecem superáveis. Pelo caminho, encontramos pessoas maravilhosas que, com pouco, compartilharam tudo. Experiências que mostraram que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas, nas histórias partilhadas e nas lições aprevidas. Este carro, com todas as suas limitações, provou que os limites estão apenas nas nossas mentes. E que mesmo com pouco... Estamos a ver o final do vídeo dos andamentos da série. A mensagem que quero deixar é simples. Não deixes que a falta de recursos impeça os teus sonhos. Acabou-se o carro. Porque, no fim de contas, as maiores aventuras e as mais belas memórias não dependem de quando temos, mas de quando estamos dispostos a ir além. Obrigado ao tradutor Vasco, que foi um elemento essencial durante toda a viagem. E nos deu muito a aprender sobre as culturas que se cruzaram pelo nosso caminho. Obrigado à IATI por continuamente apoiar aventuras tais como esta e nos trazerem a segurança necessária para que loucuras longas sejam sempre feitas com sucesso. Um grande obrigado a todas as pessoas e empresas que nos apoiaram no início da viagem que nos ajudaram a sair de Portugal com estímulo. E, por fim, obrigado a todos que nos acompanharam nesta viagem. Espero que ela vos inspire a procurarem as vossas próprias aventuras, independentemente dos obstáculos, mesmo com pouco, é sempre possível criar memórias para o mundo. Muito fixe. Olha, foi uma boa série. É o que é. Fico triste deles não terem conseguido terminar, mas já estávamos mesmo a ver neste vídeo com o Carreiro Alberro.